Boa tarde, agora passamos a mostrar ao vivo imagens do plenário da Assembleia, onde teve início a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. O deputado Dalmo Ribeiro, segundo o presidente da Casa, está no comando dos trabalhos. Ata da 78ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa, ordinária da 18ª legislatura, em 20 de novembro de 2018. Sobre a presidência do deputado Dalmo Ribeiro e Evitar Quínio, às 14h03min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião, comparece os deputados Dalco Ever, Lafayette Andrada e outros. Mas também o deputado Dirceu Ribeiro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Evitar Quínio, primeiro secretário ad hoc, vê a correspondência constante das mensagens números 404, 405, 406, 407, 408, de 2018, encaminhando os projetos de vez número 5, 464, 5.463, 5.462, 5.401 e 5.460, de 2018, respectivamente. Do governador do Estado, os ofícios números 25, 26 e 27, de 2018, encaminhando proposta de emenda ao projeto de vez número 5, 181, de 2018, e solicitação de tramitação e regime de urgência para o projeto de vez número 5.457, de 2018, e propostas de emenda ao projeto de vez número 1.271, de 2015, respectivamente, do presidente do Tribunal de Justiça e dos ofícios e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados o projeto de resolução, número 60, 218, projetos de vez número 5.465, 5.466, 5.468, a 5.472, de 2018. Os requerimentos ordinários, números 11.633, 11.639, de 2018. Os requerimentos ordinários, números 3.271, 3.321 e 3.322, de 2018. E comunicações das Comissões de Transporte, Educação e Desenvolvimento Econômico, pois, após questão de ordem, suscitada pelo deputado Duarte Bechir, proferem discursos os deputados João Leite, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro e Rogério Corrêa. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do Parágrafo Único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.633 e 11.635, de 2018. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidas discussão e votação e aprovados cada um por sua vez. Os pareceres da redação final dos projetos de leis, números 3.254, 3.730, de 2016, 4.828, 4.872 e 4.873, de 2017, 4.931, 5.203, 5.367, 5.392, 5.429 e 5.452, de 2018. Nesse passo, são submetidos a votos e aprovados cada um por sua vez. os requerimentos ordinários números 3.271, 3.294, 3.321 e 3.322, de 2018. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para continuação dos trabalhos e encerra-se a reunião. Convocado aos deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 21 de as 14 horas, anunciando a ordem do dia e levanta-se a reunião. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão a ata. Não havendo quem queira manifestar, damos por aprovada. Pela ordem, presidente. Um minuto, por favor. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, o deputado André Quintão. Presidente, nesse período de chuvas, nós sabemos os riscos, o drama daquelas pessoas que vivem em áreas de risco, beira de leitos de rios, de córregos, em costas. E hoje recebi do vereador Rony Tomás, do município de Morro do Pilar, uma solicitação para que pudéssemos entrar em contato com a defesa civil, no sentido de que ela vistoriasse uma região da cidade do Morro do Pilar, um local onde existia hoje, infelizmente, desativado um hospital. Foi construído um espaço que sediaria uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Me parece que, por várias questões, lá de gestão, de administração, não foi possível a implantação da UPA. funciona uma unidade básica de saúde, mas, em decorrência da escolha do local, do tipo de construção, houve um número de caminhões de terra na contenção de encostas que colocam em risco, hoje, várias moradias e famílias que se situam abaixo dessa unidade construída nesta área. Então, o vereador Rony Tomaz é um vereador muito atuante, um vereador muito preocupado com as questões da cidade, principalmente daquelas pessoas que estão hoje nessa situação, solicitou providências. Eu vou apresentar esse requerimento daqui a pouco na Comissão de Direitos Humanos, para que pudesse ser feita essa vistoria em tempo hábil. Nós sabemos que, muitas vezes, as ações preventivas evitam tragédias, evitam situações de perdas materiais e humanas, que são as principais. Então, eu queria aqui parabenizar o vereador Rony Tomaz, não só por essa ação, óbvio, que é muito importante, mas também por todo o seu trabalho em benefício desse importante e histórico município de Minas Gerais, Morro do Pilar, e fazer com que a defesa civil possa fazer o mais breve possível essa vistoria. Então, são essas palavras. Queria que constasse, inclusive, os anais, na ata da Assembleia Legislativa, e a gente espera que essa vistoria seja realizada, ou mesmo que o próprio município se antecipe, possa tomar as providências necessárias para que essas famílias não corram nenhum tipo de risco. Então, essas palavras, presidente. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado André. Eu tenho certeza que o seu pedido será atendido, porque a defesa civil tem prestado relevantes serviços ao Estado de Minas Gerais. No ano passado, nosso convite, convidamos o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, da defesa civil, para estar aqui na Assembleia, para debater de ordem preventiva o trabalho que tem sido feito no sul de Minas. Nós temos lá a nossa situação, a V. Exª conhece muito bem, hoje a dificuldade de enchentes, inclusive de todas as situações, causadas pela chuva. Então, eles estiveram aqui prontamente e deu resultado também numa ação preventiva, o que espero que a V. Exª seja atendido também o requerimento ao vereador. Passaremos aqui a chamar aqui o deputado Sargento Rodrigues. É o único orador escrito nesta tarde. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Não estando presente e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente. Comunicações da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.640 e 11.646 da Comissão de Trabalho, 11.647 da Comissão de Esporte, 11.650 e 11.651 da Comissão de Pessoa com Deficiência. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As Comissões Permanentes comunicam apreciação conclusiva das matérias de seguintes reuniões. Comissão de Meio Ambiente, reunião ordinária, do dia 14 de novembro de 2018. Comissão de Minas e Energia, reunião ordinária, do dia 20 de novembro de 2018. Comissão de Saúde, reunião ordinária, dia 21 de novembro. E Comissão de Cultura, reunião extraordinária, no dia 21 de novembro de 2018. Ciente, publique-se. Assim sendo, nada mais a tratar, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Boa tarde a todos. Levanta-se a reunião.